Regradeço a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje que vai ser o episódio 2 O episódio não, a parte 2 do vídeo da minha playlist musical de músicas musicais Há mais ou menos um mês atrás aí eu postei um vídeo em que eu mostrei minha playlist e era só rap, né Eu mostrei só músicas de rap Hoje eu vou mostrar todo tipo de música, tá bom? Vou mostrar música da minha playlist mesmo, então vai ter de tudo aqui Tudo Logo antes desse vídeo também, já chega deixando o like aqui embaixo Se inscreve no canal se for novo por aqui E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que sai aqui no canal Que os vídeos aqui do canal saem todos os dias às 6 da tarde, tá bom? Também me segue no meu Instagram que é Rampersco Oficial Que lá eu tô sempre pedindo sugestão de vídeo Então se você tem uma sugestão de vídeo que quer que eu grave Me manda lá no meu direct que eu vou te responder e vou talvez usar a sua sugestão Também vou te comentar uma sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários, tá bom? É isso aí, roda a vinheta e vamos começar com a nossa play Pô, a primeira música de um rapper bem famoso Eu falei que a playlist não ia ser só de rap Mas a maioria é... Cala a boca, cachorro! Puta que... Vou de lá... Nossa Para de latir! Tá complicada a situação aqui, véi Mas enfim, como eu tava dizendo, eu disse que a playlist não ia ser só de rap Mas o estilo de música que eu escuto é só rap Então tipo, só vai ter rap, né, no caso Mas enfim, tem rap mais triste, rap mais feliz, rap... Mano, não parou de latir esse cachorro! A música é do XX Tentacion e o nome da música é Sad O título tá em caps lock com uma exclamação Então ele não tá falando Sad, que é triste, né Ele tá berrando que é triste, é tipo assim, ó Triste! Entendeu? É isso que ele quer dizer com a música Tipo, a batida dela é bem feliz, só que a letra é bem triste, né Como diz o nome A próxima música é do Smoke Purp, chamada Audi A música é assim, ó Que quando começa o drop, tá ligado Tá lá tocando a música mó de boa, assim Aí quando vem o drop, fica tipo assim, ó Tá ligado? É tipo isso Imagina, tipo, o cara tava ouvindo a música Aí quando tem tipo o drop, o cara vai fazer um Deve ser muito vergonha ali assistir esse tipo de vídeo, né, gente Pelo amor de Deus, me perdoem A próxima música é do PNB Rock, tá bom? E o nome da música é Selfish Self é Self e Fish é Peixe Então, é o Peixe do Céu Tradução Essa música é muito legal, galera Existe assim, existe rappers no Brasil, pessoal Vocês sabiam? É? É um rap do Matuê Matuê é um rapper do Brasil, mano Porque eu sou viciado Conheço todas as músicas dele, tá ligado? Eu conheço tudo Eu sou o maior fã número um, tá ligado? Desse maluco aí O nome da música é De Alta Outro dia eu escapei por pouco Passei voado bem do lado dos pipocos Graças a Deus que agora eu tô de alta Bagulho pra 30 agora não falto Essa música é muito top, galera Muito, muito, olha Se você não gostou dessa música, pesquisa Matuê Que ele tem várias outras músicas Se você não gostou dessa, com certeza você vai gostar de alguma outra, galera É muito bom, tô falando sério Tô falando sério Bom, a próxima música também é de um rapper aqui do Brasil É o MC Igu Sim, tem MC no nome, não é funkeiro, tá? O nome da música é Buenos Aires Ah, antes de começar a música Eu queria fazer um comentário aqui Esse cara aqui, o MC Igu Ele tem cara de skill Vocês vão ver Quando eu tocar o clipe agora Vocês vão ver que ele tem uma cara de skill Olha o xingado no voo Fode pit e a muscul Ouvir no próximo malão Ela tá sendo marosa Tomo na terra do tango Você não pisa no campo 22k no mobango Olha o xingado no voo Fode pit e a muscul Ouvir no próximo malão Ela tá sendo marosa Tomo na terra do tango Você não pisa no campo 22k no mobango Muito boa também essa música, sério É muito boa É só a música que sobe aqui, cara Só a pedrada Enfim, agora voltando para as músicas em inglês Tem uma do Lil Xen Que é um rapper também bastante famoso Não sei se é dos Estados Unidos Ou se é de um outro país Não sei onde ele mora, gente Eu não sou stalker O nome da música é Beat Raid Muito top, velho Tem uma vibe assim Ó Votar de dormir, tá ligado? Vou dormir, banda A próxima música é de um cara que faz uns banners muito da hora Tipo, ele fez o banner do meu canal E a logo também O nome dele é Designer Sem nada, eu sou muito engraçado Vai, pai Tu riu, tu riu da piada Tu riu da piada Pra quem não entendeu É que o nome do rapper é Designer E pessoas que são designer Que trabalham com design Fazem banner, logo, essas coisas, entendeu? Mas enfim, o nome da música é Destination É muito, muito Muito calminha também Mas é muito legal Roda aí o play Se você não entendeu porque eu caí no chão porque você não entende inglês, tá bom? Então ó, fiz que fiz que inglês e espanhol é fiz que Mas bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não foram muitas músicas, né? Mas deu pra vocês sacarem mais ou menos qual é o meu estilo musical Eu gosto de rap assim Pode ser um rap mais calminho Pode ser uma coisa tipo a música Audi Que é uma coisa mais Pá, agradecida Todo mundo Pode ser um rap brasileiro Brasileiro Entendeu? Do you speak Alright, loser Esse foi o vídeo Se você gostou deixa o like Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Os vídeos aqui do meu canal saem todos os dias À sexta e à tarde Então ativa o sininho pra não perder nenhum deles Também me segue no meu Instagram Que é Rampesco Oficial Tá aparecendo aqui na tela Pesquisa aí no Instagram Rampesco E você vai achar minha conta E aí você me segue, tá bom? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu fico no vídeo aqui E até o próximo vídeo do canal Tchau 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 Tchau